O gráfico nos mostra a variação de temperatura de um corpo em função da quantidade de calor recebida. Calculem a capacidade térmica do corpo. Então aqui nós temos o gráfico que relaciona a quantidade de calor em relação à temperatura. Existem duas formas para calcular capacidades térmicas. Então vamos utilizar essa capacidade térmica é ΔQ, variação da quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura, Δθ. Variação da quantidade de calor é a quantidade de calor final menos a inicial. Então nesse caso aqui a quantidade de calor final é 400 e a inicial é zero. Então vai ficar 400 menos zero, dividido pela variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 60 e a inicial é 20. Então vai ficar 60 menos 20. Fazendo essa operação aqui, 400 menos zero é 400. 60 menos 20, 40. Posso cortar esse zero com esse. 40 dividido por 4 dá 10. Então a capacidade térmica é de 10 calorias por grau Celsius. Até a próxima.